Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ciberespaço apresenta-se à primeira vista como uma realidade fascinante, onde não há rostos, onde não há lugares e onde não há espaço. As fronteiras do dia e da noite perdem-se na realidade virtual da Internet. Mas é por detrás desta realidade que se escondem grandes riscos e grandes perigos. Riscos, sobretudo, para as nossas crianças, que desde muito cedo navegam, interagem e comunicam através da Internet. Riscos que são muitas vezes superiores ao que os pais imaginam. Sras. e Srs. Deputados, nos últimos tempos têm aumentado os fenómenos de violência, perseguição e humilhação através da Internet e surgido jogos que incitam as crianças e os jovens ao suicídio. De um dia para o outro, fomos confrontados com o jogo de baleia azul que deixou em choque o país inteiro. O Parlamento, Sras. e Srs. Deputados, não pode ficar indiferente a esta nova realidade e à especial vulnerabilidade das crianças e dos jovens. É por isso que o PSD acompanha as preocupações constantes da iniciativa do CDS-PP no sentido da necessidade do reforço, da prevenção e do combate ao ciberbullying e ao cibercrime. Há muito trabalho a fazer nesta matéria e a iniciativa do CDS é assim muito bem-vinda. Acreditamos que a linha da frente na luta contra estes crimes é a prevenção. A prevenção deve começar nas nossas casas e deve continuar nas escolas. O PSD considera que é dever do Governo apostar na informação e na formação das crianças e investir na literacia digital entre pais e professores. É importante por isso, Sras. e Srs. Deputados, que as crianças façam um bom uso e acedam de forma segura à internet e tenham real consciência dos riscos da sua má utilização. As escolas têm de estar preparadas para estas situações e de ter medidas para prevenir e lidar com estas novas formas de violência. Precisamos, pois, de encontrar novas abordagens e novas estratégias para motivar e envolver os diferentes públicos no uso mais seguro da internet e na luta contra o ciberbullying. As preocupações com estas matérias indiciaram-se no antigo Governo e devem continuar a ser consideradas, pois, como prioritar as pelo atual Executivo. De igual modo e para o efeito, deve o Governo afetar mais meios à unidade de combate ao cibercrime e criar regras que regulam a conduta dos utilizadores das redes sociais. Sras. e Srs. Deputados, outras medidas são sempre possíveis. O importante é que, no final da linha, se consigam eliminar ou, pelo menos, minimizar os riscos inerentes à revolução digital e ao uso da internet e, com isso, garantir uma maior segurança das nossas crianças e dos nossos jovens. Muito obrigado, Sra. Deputada.